Pessoal, está chegando a Páscoa e com isso o professor Jonas Bressan, sempre atencioso, está liberando um desconto de 50% em todo o curso do Método B-Way. Então se você precisa crescer profissionalmente, ser promovido ou pretende fazer uma viagem internacional, no link na descrição tem 50% de desconto do curso do Método B-Way, que hoje é o curso mais vendido da internet. Não perca essa oportunidade, a promoção é por tempo limitado. Grande momento, Linha de Geek na área. E aí galera, tudo beleza? Se cavocar vai achar muito, hein? Vai achar muito. E temos aí uma outra empresa, uma outra vertente de Sweet Baby Inc. aparecendo no cenário dos games e eu acredito com muita tranquilidade que vai aparecer cada vez mais. Quando a gente repercutiu a matéria da Sweet Baby Inc., as informações é que existiam realmente muitas empresas que prestavam esse tipo de consultoria. Só que uma coisa é, ah, empresas prestam consultoria para aplicação de diversidade em games. Outra coisa é, como que é feito isso? E essa daqui galera, eu quero que vocês prestem muito bem atenção nas diretrizes e o que que eles orientam as empresas a fazerem nos seus jogos. É mais um tentáculo woke, né? É mais um tentáculo woke e são centenas de tentáculos. E quando a gente sempre falou aqui da questão do woke, da engenharia social, muita gente achava que era teoria da conspiração. Até os wokes, eles têm vergonha do próprio termo woke, né? Que eles mesmos inventaram. Mas galera, é assim mesmo. O woke hoje é a grande hegemonia. É hegemonia cultural e hegemonia ideológica. Você tem essa hegemonia nas universidades, você tem essa hegemonia no meio artístico, você tem essa hegemonia no marketing, você tem tudo na comunicação, no jornalismo. É uma grande hegemonia. E aqui a gente tem na parte cultural. Você tem essa hegemonia em Hollywood, em séries, em quadrinhos e também nos games. Você tem tudo isso, porque é aquele negócio. Basta você questionar ou discordar, que aí você se torna imediatamente um párea social. Você sabe muito bem os adjetivos que essas pessoas são chamadas. E nos games, nada de novo no front. Nada de novo no front. E a gente vai ver aqui esse... Eles estão chamando de Gamegate, né? Do Watergate, né? Então, vamos ver como é que vai ser isso aqui. Quero que vocês prestem muito bem atenção em como que esta empresa trabalha. Mas primeiro, se inscreve aqui no canal. Se você é novo, seja muito bem-vindo. Se você é um velho inscrito, dá o joinha, que vai ajudar demais aqui a linhagem geek. Aproveita, faça um comentário. Comente qualquer coisa. Um ponto, uma vírgula, uma exclamação. Comente sobre o tema. Ou apenas, comente a palavra-chave do dia, que é... Britadeira. Dá um pulo na loja da linhagem. Todas as camisas que usamos estão disponíveis na lojadalinhagem.com Vamos lá, pessoal. É o seguinte. A matéria está lá no site da linhagem geek, tá? Linhagemgeek.com.br Para quem está por dentro do mundo dos games, não é mais novidade toda a polêmica envolvendo a Sweet Baby Inc. A empresa canadense, que tem como objetivo trazer diversidade aos jogos, está no centro de uma polêmica com um usuário da Steam. O usuário fez uma lista dos jogos em que há mensagem ideológica para avisar aos jogadores sobre o conteúdo. Basicamente, ele é um linhagem games. Isso aí. Ele pega o jogo, ele joga, ele tem experiência, e aí ele detecta lacrate. E aí ele fala, olha aqui, esse jogo aqui tem lacrate, esse jogo não. E tem cinta. E aí a pessoa que coloca lacrate fica, opa, não acredito que descobriram. Exatamente. E aí rotula. É porque é uma empresa que faz o serviço disso. É. É, um serviço contratado disso, e fica indignada quando alguém evidencia esse serviço prestado. Exato. Ele fala assim, peraí, mas você não fez esse trabalho? Eu fiz, mas eu estou mostrando para quem não gosta desse trabalho. Por quê? É a mesmíssima coisa que acontece na nossa área aqui, mais da comunicação de séries, filmes, animes, HQs. É a mesmíssima coisa, e são os mesmos, são os mesmos de foto de Twitter fake trocado que se ofendem com isso. Vamos continuar a matéria aqui, ó. Pois bem, agora, outra empresa parece estar entrando em uma grande polêmica. Nome da empresa, galera. Atenção. Black Girl Games. Você não acredita? Uma empresa que visa a inclusão de mulheres negras não binárias e LGBTQIA+, no mundo dos games. A Black Girl se auto-intitula uma organização comunitária, multiplataforma e inclusiva, que mantém mais de 10 mil mulheres negras seguras e online. Mas seguras por quê? Entendi esses seguras. Então, galera, assim, você que acompanha a linhagem há muito tempo, eu acho que eu sempre disse isso. Se você vai deixando esse pessoal, eles mudam o hino. Porque não tem limite. Eu não estou falando de controlar, mas você precisa evidenciar. evidenciar essa turma está sem o menor limite da realidade. Porque isso aqui, cara, isso é uma empresa. É uma empresa que serve... Tem CNPJ. Tem CNPJ. Agora! Opa! Se tiver uma investigação de onde vem todas essas empresas, eu iria adorar. Porque é ideológico. É claro que é ideológico, galera. E é um movimento separatista. Aí que vem a minha crítica. Por que você está falando? O que você quis dizer? E não deixar essas pessoas. Você quer fazer o quê? Não pode deixar essas pessoas. Porque assim, galera, é preciso trazer o debate. É preciso evidenciar o que eles estão fazendo. É preciso combater na questão da ideia, do argumento. E esse perfil está fazendo justamente isso. Ele fala assim, olha, você vê que é um só. Olha só, hein? É um, cara. Porque assim, quando a verdade aparece, você não precisa de muito. Você vê. Esses caras, imagina quanto tempo eles estão maquinando isso aqui. Quanto tempo. Não, a gente pega Hollywood aqui, aí vai pegando os personagens. Pega o Superman, pega o Star Wars, pega o 007, pega a Disney, aí a gente vai entrar nos games. Quanto tempo vocês acham que foi isso? E aí vem um cara. Não, eu vou criar uma lista aqui, dos jogos lacrate. A mentira desaba aqui. Bom! Um, cara. Um perfil. porque essa é a mágica. A gente viu isso com a internet na história do nosso Brasil. Nosso Brasil tem a nossa história que sabemos muito bem. Começou a internet, começou a vir a verdade na internet, pá! O negócio caiu rápido. porque a verdade, quando ela vem, ela estraçalha. E aí depois de cair, eles começam a esconder. Exatamente. Só que aí estão reerguendo o muro deles, né? Isso. Porque eles deixaram muito bem aparelhado as costas. Eles estão com as costas gigantes e muito quentes. Mas isso aqui, cara, para você utilizar jogo de videogame, para passar mensagem ideológica e muitas dessas para criança e sempre crianças. Vamos continuar aqui, ó. Segundo a The Park Place, a Black Girl Games promove contratações discriminatórias enquanto dizem estar sendo assediadas. Para dar base em sua denúncia, eles usaram um tweet da própria Black Girl Games onde diz, abre aspas, procurando mulheres negras, criadores de conteúdo que façam conteúdo de Dungeons & Dragons para algum trabalho de marca em potencial, fecha aspas. É um negócio absurdamente segregacionista, né? É só você trocar, troca a etnia e você sabe qual choro ia dar, né? Isso. O choro que ia dar. E assim, galera, isso aqui é vergonhoso. Isso aqui é vergonhoso, cara. É vergonhoso, isso é triste. Porque você está criando uma... Você está criando uma geração com uma guerra de classe violenta. Violenta. Porque a internet, galera, a turma, quando eu digo turma, é 80%, tá? E se você não for 90? A galera perdeu... Eu estava comentando com o Gabriel nos bastidores. Tem uma galera que já perdeu completamente a... O freio. O freio moral. Assim, já perdeu completamente a educação, cara. O cara chega no chat, no Twitter, é isso, é aquilo, você é isso, vai pra lá, tal, para de fazer isso. Ou quando está algum conteúdo podcast em live, todo mundo reclamando, destruindo o apresentador. Eu não digo que você não tenha direito a ter a sua opinião sobre determinado apresentador de determinado canal. Mas a partir do momento que fica só na ofensa gratuita, de graça, a galera perdeu completamente a noção. E assim, com essas pautas, esse ódio e essa divisão, ela se intensifica. E as pessoas mais novas, eu imagino o pessoal que usa muito o Twitter, a internet, todas as redes sociais hoje que tem mais ou menos uns de 13 a 16 anos, meu, o cara, ele está na fúria. Ele está na fúria. Porque, meu, é só isso que tem. Você vê, você abre o YouTube, é um falando mal do outro, outro falando mal do um, aí no Instagram, ou aquele falou mal de mim. Aí você vai no YouTube, acorte e resposta ao tal. Cara, virou um negócio que tomou uma proporção de ódio, de raiva, de ressentimento, de tudo isso, de imputação de crime. Mas é muito bizarro. E isso aqui que eles estão fazendo na indústria dos games, eles vão separar igual separaram a cultura pop. Vai ter aquele cara que vai falar que esse game é lacrate e o outro vai acusar ele, igual a empresa fala. Porque aí você tem uma carta, olha, eu trabalho com minoria. Aí qualquer coisa que acontece comigo é por conta de uma maioria. É o opressor, porque eu tenho a carta de oprimido. Então, qualquer coisa que acontece comigo, eu puxo a carta do opressor. Não, 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 é o opressor que fez isso. Não foi minha empresa, a minha intenção não é essa. Porque todo mundo tem excelentes intenções, principalmente quando quer arraigar a turma, colocar embaixo do braço as comunidades. Essa comunidade é minha, essa aqui também é minha, eu represento todas essas comunidades. Mas se alguém dentro da comunidade que eu represento não concordar comigo, aí... Isso! Aí você vira o opressor também. Mesmo sendo pertencente ao grupo, tá? Exatamente. Ó, vou continuar aqui, ó. A Death Park Place alega que ao frisar abre aspas mulheres negras, a empresa comete discriminação, limitando os candidatos com base na cor de pele e do gênero. E para completar, o Death Park Place ainda levantou uma outra polêmica sobre a Black Girl Games. Vamos lá. Segundo eles, a empresa inclusiva ainda diz que as mulheres estão sofrendo assédio sem apresentar prova alguma. É o discurso. É o discurso. E aí você fala que o Gabriel... Aí a gente pega um ponto que você disse em outro vídeo. Você empobrece a verdadeira causa. Exato. Você esvazia o significado real do que é a determinada situação. Que é o que a gente vem acompanhando constantemente. Porque aí você está fazendo uma militância ao vento. É isso. Você pega a causa real de que mulheres sofrem, só que você não está lutando por ela. Você tem o interesse e a partir do momento que você é pressionado, você... Ah, mas eu estou lutando por isso. A gente sabe que a maioria dessa militância não está preocupada com isso. Vamos lá então. Novamente usaram um tweet da Black Girl Games para corroborar o que dizem. Abre aspas. A quantidade de assédio que tivemos recentemente devido a este Gamergate 2 não é surpreendente. Os jogadores que pensavam que a indústria girava em torno deles e do seu conforto agora estão percebendo que isso não acontece. Recebemos e-mails, comentários e ameaças. Mas você sabe que não vamos a nenhum lugar. Fecha aspas. se você não sabe é a continuação da matéria, tá galera? Se você não sabe o Gamergate foi uma campanha organizada para combater o feminismo e o progressismo nos jogos de videogame. Em suma, a Black Girl Games já se manifestou sobre o assunto. Por fim, ela declarou que irá mover uma ação legal contra o Dead Park Place. Essa guerra vai ser boa, hein? Os caras chegaram nos games, velho. É isso, galera. O progressismo ele tem essa... Ele se espalha, né? Ele é um vírus. Ele vai se espalhando e ele pega tudo. Ele vai pegando tudo sem dó nem piedade. E aí é o seguinte... Que é o parasita pós-moderno, né? E aí é o seguinte... Você que gosta de games, você que joga, você pode fazer isso. Você pode criar um canal e evidenciar o que você tá vendo. O que você... Sabe? Pela tua experiência de jogar, pela tua experiência do que tá acontecendo no mundo hoje. Porque não é tão difícil, né? Isso aqui seria mais difícil se fosse na década de 90. Sim. Descobrir, né? Seria muito mais difícil porque você não tem toda a informação que a gente tem disponível hoje. É que na década de 90 não tinha essa frescura, né? Não, não tinha. Não tinha essa gente sensível. É, e assim, é um mercado. Antes de qualquer coisa, isso aqui é capitalismo. Isso aqui é um mercado. Ou você acha que não tem gente ganhando dinheiro com isso aqui. Agora, da onde vem esse dinheiro é o meu sonho saber, tá? Eu tenho uma vaga ideia. Uma vaga ideia. Mas o meu sonho é saber da onde vem o financiamento disso aqui. Por isso que você vê aí... Porque assim é muito fácil, né? Você tá num exército, porque aqui quem é que se posiciona da nossa forma? 300. Nós somos os espartanos. Isso aí. Porque o resto tem universidade, tem mídia, tem rede social, tem meio artístico, tem marketing. Tem todas essas empresas que são voltadas pra isso. Isso aqui é uma empresa ideológica, pô. Então, como é que... Ganha dinheiro com a ideologia. É a mágica do capitalismo, né? Mas eles combatem isso. É a hipocrisia absoluta junto com a religião woke. Que coisa, hein? Que momento, senhoras e senhores. E aí vocês podem perceber porque pela diretriz da empresa, eles, de certa forma, eles excluem a mulher branca, né? Que se você for olhar pelos pilares da cultura woke, a mulher, ela é pertencente a este pilar através do movimento feminista. Então, é... São as mulheres, os negros e o pessoal do LGBT. Então, são esses três pilares. Só que a partir do momento que você coloca mulheres... Estamos procurando mulheres negras e uma mulher branca, ela é excluída. Então, você tá excluindo uma... A mulher que também pertence a isso. Veja só. É a mesma contradição da... Das mulheres com curvas exageradas versus o empoderamento de você ter uma mulher poderosa. Sempre haverá esse dilema. Cada vez mais, a gente consegue encontrar mais brechas dentro dessa ideologia que tem inúmeros pontos ruins, negativos e hipócritas. Galera, faz o seguinte. Coloca aí nos comentários a opinião de vocês que é sempre muito importante. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Dá um tipo de cê, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.